Música Pão, 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 pão Quero dizer tudo que eu desejo Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão de queijo Hoje a fazenda tá diferente Houve uma mudança tão de repente Hoje a fazenda tá diferente Houve uma mudança tão de repente A baga tá meando miau miau A galinha a tá latindo au 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 O peço tá cilando seu piu, seu piu Meu povo tá cantando diu-diu-diu Hoje a fazenda tá diferente Hoje a fazenda tá diferente Hoje a fazenda tá diferente Hoje eu vou vindo, eu tô de trarque Jute paus a bola Ping pong bolinha A laranja é uma bola A cereja é bolinha A cebola é uma bola A enfilha é bolinha O melão é uma bola E a luz é bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola é bola em bola Escolhe a cor da bolinha Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No ar, na galileia Eu tenho que tirar o João no barquinho Eu tenho que tirar o João no barquinho Eu tenho que tirar o João no barco